Muitos me conhecem Muitos me conhecem E se precisar É só chamar E não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar E não é sobre religiosidade Eu quero intimidade E sabe quem eu sou Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidante, um pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido com minha chuva No ponto da vida, Jeová, Rafa Eu sou a prisão e do túnel A força quando a sua acabar E se precisar E é só chamar E não preciso de formalidade E eu quero intimidade Eu sou teu pai E é só chamar E não é sobre religiosidade E eu quero intimidade Estar contigo a cada dia E na anúncia ou na alegria E na felicidade E na dificuldade E na dificuldade Eu sou teu pai Eu sou teu pai E é só chamar E não é sobre religiosidade E eu quero intimidade E se precisar E é só chamar E não preciso de formalidade E eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só a chama E não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Amigos se esqueceram de mim Chorei, mas percebi Dá pra viver Já vi o alimento faltar E posso afirmar Dá pra viver Eu vi a porta não se abrir Não doeu, mas percebi Dá pra viver Eu sei que tudo isso é importante Que todo mundo busca quem é que não quer Tem muitos amigos, fatura na mesa Em portas abertas, qualquer um almeja Eu sei que é essencial Mas se me faltar consigo suportar E mais sem tua presença, Deus E não dá Eu consigo viver sem essa honra E mais sem Deus não dá E mais sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a luz E enfrentar a luz de um escolhido E mais sem Deus não dá E mais sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver fugir dos povos E mais sem Deus não dá E mais sem Deus não dá E mais sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevive sem ter dinheiro E mais sem Deus não dá E mais sem Deus não dá Eu sei que tudo isso é importante E todo mundo busca quem é que não quer Tem muitos amigos, fatura na mesa Em portas abertas, qualquer um almeja Eu sei que é essencial Mas se me faltar consigo suportar E mais sem tua presença, Deus E não dá Eu consigo viver hoje na fama Eu consigo viver sem essa honra E mais sem Deus não dá E mais sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a luz de um escolhido E mais sem Deus não dá E mais sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos povos E mais sem Deus não dá E mais sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevive sem ter dinheiro E mais sem Deus não dá 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 Manocial Nessa levada A gente adora Música Deus faz escravo ser governador Deus faz bastão de ovelhas Se torna rei de uma multidão Ele não vê a patência ou condição Ele não vê a estrutura E é por isso que ele te escolheu É raro ter um coração e falar o tempo Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo E quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou E mais vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo E quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou E mais vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo E quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você O seu milagre Tá esperando por você Tua vitória Tá esperando por você E atravessa esse deserto Ando fora Tá esperando por você O seu milagre Tá esperando por você Sua vitória Tá esperando por você E atravessa esse deserto Ando fora Vai ser tão lindo E quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou E mais vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo E quando descobrir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou E mais vai conquistar o que ninguém ainda conquistou O nome é Ocial, nessa levada a gente te adora Monancial, nessa levada a gente te adora Faz tempo que você não ouve a minha voz E meu silêncio fez você se esquecer Que tem um propósito para cumprir Na tua vida e através de ti E se os meus mandamentos obedecer Guarda a minha palavra no teu coração Com certeza eu vou honrar a tua fé E abençoar a sua geração Filho, vou honrar a tua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, vou honrar a tua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Faz tempo que você não ouve a minha voz E meu silêncio fez você se esquecer Que tem um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guarda a minha palavra no teu coração Com certeza eu vou honrar a tua fé E abençoar a sua geração Filho, vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei Filho, vou honrar a sua geração E onde colocar as mãos prosperarei E onde colocar as mãos prosperarei Como eu parava agora O cansaço me atingiu e eu desacelerei O ânimo em mim sumiu e eu parei Parei pra respirar um pouco e não desisti E mais mesmo assim Como eu parava agora Meu coração entrou em alerta, ficou exausto Eu sinto o medo que me aperta e me deixa assustar Por mim eu já teria tempos parado Mas toda vez que eu tô cansado E Jesus me abastece e me deixa claro Ele não quer me ver cansado É difícil, cansativo, mas ele está lado a lado Me enviar qualquer recurso É um dia de me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas porém eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda E não parei nem desistir Foi por causa dele que eu me levantei E decidi seguir E é por causa dele que eu ainda E continuo a lutar E continuo a lutar Por causa de Jesus E sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Mas toda vez que eu tô cansado E Jesus me abastece e me deixa claro Ele não quer me ver cansado É difícil, cansativo, mas ele está lado a lado E enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por ele eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda E não parei nem desistir Foi por causa dele que eu me levantei E decidi seguir E é por causa dele que eu ainda E continuo a lutar E continuo a lutar Por causa de Jesus E sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda E não parei nem desistir Foi por causa dele que eu me levantei E decidi seguir E é por causa dele que eu ainda E continuo a lutar Por causa de Jesus E sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Uma nocial Nessa levada A gente adora Música 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 Tem dias E angústia bate forte aí dentro do seu pé Música Você tenta enxergar a solução e não vejei Música Agora senta pra me ouvir Música Batalhas Música E dificuldades bem maiores você já vencer Música Música Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer Música Música A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que é só de entendimento A razão pra ter chegado até aqui Música Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Música Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez E era a mão de Deus E era a mão de Deus E era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porque chorar volte a sorrir E era a mão de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que é só de entendimento A razão pra ter chegado até aqui Música Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Música Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez E era a mão de Deus E era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porque chorar volte a sorrir E era a mão de Deus E lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez E era a mão de Deus E era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porque chorar volte a sorrir E era a mão de Deus E vai ser sempre assim Mano Ancial Nessa levada a gente adora Mano Ancial Nessa levada a gente adora E eu te louvarei E eu te louvarei De todo coração A ti eu cantarei Louvores E muitos te louvam de lábios Mas o coração está longe E muitos te louvam apenas Com palavras vazias Eu não quero jamais esquecer Eu não quero jamais esquecer O motivo que eu estou aqui E a sua casa morada Do espírito O que sai de mim Tem que exalar da presidência E a canção que agrada Deus dançai dos lábios E vem do coração Quebrantado E a canção que agrada Deus dançai dos lábios E vem do coração Quebrantado E muitos te louvam de lábios Mas o coração está longe E muitos te louvam apenas Com palavras vazias Eu não quero jamais esquecer O motivo que eu estou aqui E a sua casa morada Do espírito O que sai de mim Tem que exalar da presidência E a canção que agrada Deus dançai dos lábios E vem do coração Quebrantado E a canção que agrada Deus dançai dos lábios E vem do coração Quebrantado E a canção que agrada Deus dançai dos lábios E vem do coração Quebrantado E a canção que agrada Deus dançai dos lábios E vem do coração Quebrantado 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 E vem do coração Quebrantado Deus dançai dos lábios E vem do coração E ainda me lembro Quando o milagre eu pedi Com pouca fé sim eu teimi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas leções pra contar Um, dois, três, bênçãos que não tem Perco as contas e agradeço o que fez por mim E Deus eu tenho tantas bênçãos E faço em minha vida enxergar E quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar E pai enquanto eu viver E sempre irei te lembrar Ainda que seja infinitas Suas bênçãos eu irei contar E nenhuma fase Me dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Que cada motivo Que tenho pra ser grato Vou ser tão fiel a mim E Deus eu tenho tantas bênçãos E faço em minha vida enxergar E quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar E pai enquanto eu viver E sempre irei me lembrar Ainda que seja infinitas Suas bênçãos eu irei contar E Deus eu tenho tantas bênçãos E Deus eu tenho tantas bênçãos E faço em minha vida enxergar E quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar E pai enquanto eu viver E sempre irei me lembrar Ainda que seja infinitas Suas bênçãos eu irei contar Oh, 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 oh Manocial Nessa levada A gente adora Amém Nuvem Ouvem E as vezes Ouvem Ouvem E as vezes Congemidos que palavras não podem explicar Ele leva ao pai as minhas intercessões Quando abro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gerido do meu coração Ó Jesus, a te confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero teu poder Ainda que, e pra te servir Jesus já tinha que chorar E te servirei porque comigo estará E sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me E porque às vezes não consigo nem falar E logo as lágrimas meus olhos vem morar E como sinal que tu estás nesse lugar Ó Jesus, a te confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero teu poder Ainda que, e pra te servir Jesus já tinha que chorar E te servirei porque comigo estará E sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me E porque às vezes não consigo nem falar E logo as lágrimas meus olhos vem morar E como sinal que tu estás nesse lugar E como sinal que tu estás nesse lugar Ainda que, e pra te servir Jesus já tinha que chorar E te servir Jesus já tinha que chorar E te serviria porque comigo estará E sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me E porque às vezes não consigo nem falar E logo as lágrimas meus olhos vem morar E como sinal que tu estás nesse lugar No Manancial, nessa levada a gente adora Como será o amanhã E todo mundo quer saber E todo mundo corre atrás E disse programa pra não sofrer E será Que todos esqueceram que Ou amanhã não cabe a nós Se ele já está nas mãos de Deus Só Me resta descansar pois Deus Ainda no controle está E o meu amanhã E não pertence a mim eu sei E já está nas mãos de Deus E ele vai fazer o melhor E como ele sempre faz E sempre me abençoou E mesmo quando infiel eu fui O seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós O amanhã não cabe a nós E será E resta descansar pois Deus Ainda no controle está Ainda no controle está O amanhã não pertence a mim eu sei E já está nas mãos de Deus E já está nas mãos de Deus E já está nas mãos de Deus E ele vai fazer o melhor E como ele sempre faz Sempre me abençoar E sempre me abençoar O seu amor do carvalho O meu amanhã Não pertence a mim, eu sei Que já está nas mãos de Deus E ele vai fazer o melhor E como ele sempre faz Sempre me abençoou E mesmo quando infiel eu fui O seu amor do carvalho O amanhã não cabe a nós O amanhã, essa levada a gente adora O amanhã, essa levada a gente adora O fogo não me queima Mas a questão vou me afundar E pois estás comigo E não estou sozinho E eu estou guardado E no esconderijo E não estou sozinho E tu estás comigo E temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca fez meu batalhar Se seu nome é Se eu não agir E irás prover de novo Eu creio em ti E haja o que houver E venha o que vier E irás prover de novo E eu creio em ti E eu não vivo do que vejo E vivo do que crer E irás prover de novo E eu creio em ti O fogo não me queima Nas águas não vou me afundar E pois estás comigo E não estou sozinho E eu estou guardado E no esconderijo E não estou sozinho E tu estás comigo E temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca fez meu batalhar Se seu nome é Jeová-te E irás prover de novo Eu creio em ti E haja o que houver E venha o que vier E irás prover de novo Eu creio em ti E eu não vivo do que vejo Mas vivo do que creio E irás prover de novo Eu creio em ti E haja o que houver E venha o que vier E irás prover de novo E eu creio em ti E eu não vivo do que vejo Mas vivo do que creio E irás prover de novo E eu creio em ti E virás prover de novo Legenda Adriana Zanotto